Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero fazer uma produção de panos de prato bem delicados, tá? Eu tô apaixonada por pano de prato delicado, eu tava com muita vontade de fazer pano de prato, porque eu estava naquela encomenda bem grande e eu não tava conseguindo produzir nada além daquilo, né? Então, quando eu fico muito tempo sem fazer pano de prato, eu fico assim, com aquela vontade, aquela agonia querendo fazer, né? E quando tem encomenda, não dá, né? A gente tem que fazer o que tá programado ali. Então, eu peguei aqui, ó, panos brancos, tá? São todos panos brancos, sem estampa. Eu acho muito delicado o pano desse jeito, tá vendo? Ele não tem estampa nenhuma. E aí, eu tava procurando ali, mexendo nas minhas caixas ali e encontrei essa linha, ó. Essa linha aqui, gente, não sei se vocês vão conseguir ver certinho, mas ela é a pérola, linha pérola, ó, deu pra ver, né? Ela tem um brilhinho dourado, linha pérola já faz um bom tempo que eu não uso, mas essas daqui, ó, que tem o brilhinho, elas são maravilhosas, elas ficam bem delicadinhas e eu acho que vai combinar bastante, vai ficar bem delicado esse cru com dourado no pano todo branco, vai ficar muito lindo. E eu fico olhando ela assim, gente, ela fica apaixonada, eu quero comprar mais desse tipo aqui, cru com dourado. As outras cores não, porque não gosto, assim, eu particularmente, eu não gosto muito da linha pérola, eu prefiro a linha Anne, mas essa daqui, gente, eu sempre gostei dela. Então, eu quero comprar mais umas pra fazer esses paninhos delicados, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você deixe um joinha aqui pra mim e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Pretendo fazer alguns hoje, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês como é que tá ficando, tá bom? Então, eu vou lá, ainda agora são, vai dar oito horas agora e eu vou começar a produzir aqui e eu volto pra mostrar pra vocês o que eu consegui produzir, tá? Um por um eu vou mostrando ou vamos ver conforme for se eu ficar muito na correria, eu mostro depois tudo que eu consegui produzir de uma vez só, tá? Então, vai me acompanhando aí que eu já volto. Gente, olha só que espetáculo, o primeiro paninho já está pronto e olha só como ficou lindo aqui esse cru com o branco, ficou maravilhoso. Dá pra ver bem agora os brilhinhos, né? Olha isso, perfeito. Coloquei aqui a tag de florzinha, olha só, fica muito linda. Essa tagzinha aqui é lá do Ateliê Zebra, eu vou deixar o site pra vocês aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também a playlist dos barradinhos, tá? Pra vocês fazerem os barradinhos, aí tem vários. Aqui, ó, eu fiz o caseado em V, ficou muito bonitinho. Eu sempre faço caseado em V aqui embaixo, onde eu vou fazer o barrado. Eu fiz cinco carreiras, cinco carreiras nesse barrado, ficou um tamanho excelente. E aqui na lateral, ó, eu fiz o caseado com um picôzinho. Olha que lindo. Na volta do pano todo, tá? Ó, o pano todo foi o caseado com picô. Ficou perfeito, né? Maravilhoso. E agora, vou fazer mais um, mas eu acho que essa linha aqui não vai dar pra muita coisa não, porque fazendo ele bem caprichadinho assim, ó, com picôzinho na volta toda e barradinhos grandes, então não vai render muito essa linha. Tem pouca, tá vendo? Acho que dá pra fazer mais uns dois só. Mas vamos lá, vou fazer mais um e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente, terminei aqui a produção, né? Acabou a linha, então tive que parar de produzir. Deu pra fazer cinco paninhos. O primeiro eu já mostrei pra vocês, mas eu vim aqui pra fora, porque aqui nessa mesa vocês vão conseguir ver melhor, tá? Vou arrumar aqui a câmera, pra vocês conseguirem ver bem certinho. Dá um zoom aqui. Olha só como ficou lindo esse aqui, foi aquele primeiro, tá? Maravilhoso. Perfeito. Vou mostrar pra vocês aqui, não tá na ordem que eu fiz, mas eu vou mostrar como eles ficaram lindos, tá? Pra vocês se inspirarem e fazerem também. Panos brancos com barradinho cru, com brilho. Olha esse aqui, coisa mais linda. Perfeito. Tem na playlist de barradinhos, tá bom? É só vocês acessarem a descrição aí, vocês vão achar a playlist. Em todos eu coloquei a tagzinha de flor. Perfeito, né, gente? Vou vender por 15 reais cada um, tá? E já já eu vou falar pra vocês qual é o meu preferido, eu quero saber qual é o preferido de vocês também. Olha esse aqui, gente, maravilhoso, hein? Esse aqui, se eu não me engano, é o barradinho 43, e esse, se eu não tô enganada, é o barradinho 44, tá? Eu não lembro certinho pra falar pra vocês. Mas olha, maravilhoso esse barrado. Esse aqui. Olha só que lindo. Tá bem grandinho esse barrado também. Esses aqui, ó, não sei se vocês perceberam, eu fiz todo o caseado na volta toda com o Vzinho, tá? Pra ficar bem destacado. Só o primeiro que eu fiz com picôzinho. Mas como demora muito pra fazer picô na volta toda, eu decidi fazer só o Vzinho mesmo, sem o picô. E por último, esse aqui. Então, foram esses cinco paninhos que eu fiz, tá? Vou mostrar de novo pra vocês. E o meu preferido, por incrível que pareça, foi o mais simples. Foi o que ficou mais simples. Assim, mais simples de fazer, né? Mais rápido, mais fácil. E foi o que ficou mais bonito pra mim. Que foi esse primeiro aqui, ó. Olha como ficou maravilhoso, gente. Ele ficou maravilhoso. Ele é rápido, fácil de fazer. Tá? Fica lindo. Perfeito. E agora eu vou tirar uma foto bem bonita. E vou postar lá no Instagram, pra tentar vender esses cinco aqui. Gente, olha, dá até dó de vender. Falar a verdade pra vocês. Se tiver alguém aí que faz pintura e quiser adquirir, me chama lá no Instagram, no direct. Também vai ficar muito lindo com uma pintura, né? Com uma pintura bem bonita aqui. Esse pano aqui, ele é excelente pra pintura, tá? Ele é bem lisinho. E também, se não quiser comprar pra pintar, quiser ele assim, todo simples. Simples e lindo, né? Que não tá tão simples assim. Me chama no direct, que eles já estão disponíveis, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da produção de hoje. Foi rapidinho de fazer esses barradinhos, né? Ainda não terminei minha produção do dia. Mas eu queria mostrar pra vocês quantos panos eu ia conseguir fazer com aquele restinho de linha lá, né? Perfeito, gente. Eu já quero comprar mais linha dessa. Ela tem um brilho maravilhoso, ó. Olha isso. Essa é a linha Pérola Brilho, tá? Cru com fiozinho dourado. Perfeito, estou apaixonada. Minha vontade é de ficar com todos pra mim, mas, né? É o nosso trabalho, a gente tem que vender e ganhar dinheiro também. E é isso, então. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho